Música É isso ai pessoal, de volta ao canal FIFA Trading Channel EA Sports FC 24 na área Youth Made Team Pessoal, hoje, nesse vídeo eu vou passar milhares, milhares de dicas, mentira né, centenas, mentira, dezenas, tá pessoal, dezenas de dicas Mas que vai fazer você subir, ai sim, milhares de coins Esse é o seu maior, melhor e mais completo canal de trade gratuito do seu EA Sports FC 24 Youth Made E eu vou provar isso nesse vídeo Se você caiu de paraquedas aqui, meu amigo, achou o que você procurava, achou o seu melhor canal de trade Que vai te fazer milionários aqui Pessoal, nossas coins caíram ali, caíram sim Porque eu estou comprando várias coisas, inclusive duas ligas específicas guardando no clube, tá E jogadores também, eu tenho aqueles jogadores em fóruns, né, do time da semana Que tá em iminência aí de valorização Mas se não valorizar, pessoal, normalmente descartamos aqui no mercado, tá Temos vários aqui comprados, tá Podemos descartar, pessoal, ó Com o Excel, tá, eu só vou perder 18 coins 18 coins pra nós, não é nada Pra vocês eu tenho certeza que também não Se vocês estão fazendo esse tipo de investimento aqui Não deu certo, o Excel, suas coisas estão de volta, fazem com outras coisas aí Pessoal, isso aqui é só um adendo que eu tô fazendo, tá Do Excel, não perco pra absolutamente nada Aqui, 18 coins a gente consegue aí num emblema, num uniforme A gente consegue até vários 10 disso aqui é 180 só coins Então, top demais, tá 8,1 overall, perfeito Pra você ter esta rentabilidade aqui Tem esse, tem esse, tem vários outros disponíveis no mercado Comprado por R$ 9,900, sempre comprando por R$ 9,900 No lance, não é compre, tá Não é no compre Se você tiver no compre já Já é R$ 10,000, já tá no prejuízo Se você der um com o Excel Tem que ser no R$ 9,900 Perfeito, pessoal Dito isso, essa introdução aqui Pessoal, eu vou falar o seguinte Existem agora, neste momento Estamos domingo pela manhã No mercado, tá Vários itens que você consegue comprar barato hoje Claro, né É, creio que devido aos packs sendo abertos Descartando o mercado aqui O que eu tô fazendo também Eu já vou passar 4 filtros interessantes pra vocês aí Então, fiquem ligados aí Ah, valeu, pessoal Lembrando aqui Pessoal que se inscreveu ontem aí, né 180 Ontem tivemos menos inscritos Mas chegaram no canal mais 180 novos inscritos Somos com 93 mil inscritos Faltam poucos pra alcançarmos a nossa meta principal Que é 100 mil inscritos Se você não é inscrito ainda, mano Já vai inscrevendo agora no canal Tá, ó Clique aqui embaixo Inscrever-se Like Também é importante pro YouTube Entender que você gosta do nosso conteúdo Então, ó Já deixa seu like aí no vídeo WhatsApp pra vocês Manda um ADD lá Que eu mando os complementos, tá Em PDF pra vocês Inteiramente grátis, tá Então, eu mando um ADD lá no nosso WhatsApp Nosso Instagram é fechado É privado, tá É só pra quem segue aqui no canal Então, tem que estar inscrito aqui no YouTube Pra você seguir lá, tá Lá eu mostro os complementos Investimentos interessantes Sempre com maior rentabilidade Lá pra vocês De forma gratuita, tá A gente tem seis infiltrados em grupos pagos e gratuitos Por aí, espalhados aí no Brasil e no mundo Trazendo dicas pra nós também Compartilhando conosco aqui E a gente faz um paralelo entre as nossas dicas E as dicas deles, tá E traz lá os melhores Uma miscelânea principal Lá no nosso Instagram Então, segue lá E aí, esses aqui vão representar os novos inscritos, tá Então, Leozinho, seja bem-vindo ao canal Arthur Se inscreveu no canal Vinícius se inscreveu no canal Para de rir ali, ó Se inscreveu no canal também O Cadu Cordeiro O Caleb se inscreveu no canal O Ronaldinho O Maxwell se inscreveu O Carolina e Duarte O Lucas, Bruno Era se inscreveu no canal Rod, né E o Douglas Aguiar Legal, pessoal Ó, também Fora de atletas aqui A gente vai no consumíveis O que que tá dando mais também? Ligas, né E a gente pode comprar, pessoal Principalmente a liga que bateu até ontem 3,200, 3,400 no mercado A liga árabe, tá Que neste momento Nós conseguimos comprar por 2,200 aqui no mercado Tá Vamos ver quanto que ela tá aqui agora Ó, vejam que 2,400 no compre Tem bastante Mas estava agora mesmo 2,000 Então dá pra comprar 2,000, tá, pessoal Tanto no lance, ó Eu vou colocando aqui, ó No lance mesmo Ó, tem mais alguns lances interessantes aqui Talvez seja interessante a gente dar Eu tô dando até 2,100 Porque eu já sei que bateu Já sei que bateu Ó, já Um, empateu, hein, mano Quase, hein Por 300 seria interessantíssimo, tá Eu poderia até vender no mercado 2,400 que o pessoal compraria, tá Eu tô guardando, tá, pessoal Até 2,200 no máximo Comprando e guardando no clube Esse tem como alocar dentro do clube, tá E aí a gente compra até 2,100 Aí tá interessante Talvez fazer o Snipe Ou lança, ó 1,900 Ó, já deu pra comprar 1,900 Só que dá pra comprar bastante aqui, ó Ó, 2,300 não, tá Tá fora do nosso, é, target aqui Mas vamos tentar, ó 2,100 Vamos tentar pegar um 2,100 aqui, tá Já focando numa venda futura aí De 3, 2,900 2,800 aqui Eu já consegui vender aqui agora 1 por 2,900, tá, pessoal Então, ó Já podemos até colocar pra, é Ou no mercado Ou no mercado já vender Ou no nosso clube já, tá, pessoal Se eu quiser já vender por 2,900 Eu já coloco, tá E eu tenho pouco espaço lá Vamos alocar mais um lá Porque aqui a conta é só pra trade mesmo Vamos colocar 2,800 aqui Perfeito, pessoal Isso pra semana, tá Lógico que dá pra vocês, ó Vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos ver na, ó lá A lista de transferência Só pra vocês verem que já vendeu um aqui, ó Por 2,900, tá vendo, ó 2,900 Tá o preço agora? Não Mas tem uma procura, tá Isso aqui, 150 Revertendo no mercado por 600 São técnicos, tá E os japoneses, pessoal Técnicos japoneses aqui Não está 5,000 agora Você consegue comprar por 3,200 3,500 Agora, chegou a bater aí Os 4,500, tal Mas ele vem oscilando bastante Se vocês puderem dar uma olhada Nos técnicos franceses Que tem saído bastante Está escasso no mercado É 5,000 Japoneses aqui, tá E os canadenses, tá, pessoal Então, o canadense Que é um técnico só lá Aqui, pessoal 4,500 4,600 Tem saído, ó Vamos ver se a gente encontra aqui Ó Tem 4,800 Tem bastante Essa daqui é interessante Dá um lance nela lá E fica no Snipe Pessoal, geralmente Ó Não tem, já foi Geralmente ela vem de 5,000 coins, tá Então, se pegar uma diferença aqui De 500 coins Já está legal Ou seja 4,500 para baixo, tá Mas Ela tem saído bastante 4,300 800 Olha lá 4,400 Vamos ver se dá tempo Já foi Está vendo, ó Tem que ser ligeiro ali Viu? Já vai Aqui Vocês podem ver Que eu estou snipando por dentro Tá, ó Aqui não Aparecer ali Já dá para comprar Em vez de você ir lá por fora Olha lá 4,500, tá Você pode vir por aqui também, ó Qualquer uma que aparecer Tentar Sniper Aqui, ó Já foi uma lá Legal Vamos tentar aqui, ó 4,500 Qualquer uma que aparecer aqui Pessoal, cai de 300 3,200 3,200, ó 3,200, tá 3,500 Até 4 4,100 Interessante 4,500 Ao extremo aqui Daria para comprar E vender por 5 Que ele está vendendo Só que o lucro é menor, tá Olha lá, ó Tá Tentem aí Vale muito a pena Talvez lance Seja interessante também Você vê lance aqui, tá Dá o lance lá, ó 3,200 Interessante Você sobe um pouquinho, né Vai dando os lances aí Tá bom, pessoal Top demais Vai nos lances aí Canadense também Eu vou fazer o seguinte Pessoal Anotem alguns filtros aqui Tá Então Zerando aqui, ó Pessoal que já deu like Beleza Top demais, ó Qual é o filtro que nós vamos fazer Vamos na Itália Aqui, ó Nacionalidade Itália A gente vem aqui, ó Posição É Vamos fazer o seguinte Eu vou na posição aqui Depois eu vou nos defensores aqui Tá, pessoal Eu vou fazer um filtro antes desse, tá Depois eu passo esse daqui para vocês Que ele tem que precisar de mais coins Esse é menos coins, tá Então vamos na Itália aqui mesmo Aqui, ouro Então a gente marca aqui Ouro Top demais A liga francesa Então vamos na liga França Top demais E clube Clube PSG Vamos no PSG aqui Beleza É isso aí Só para ver se está funcionando Tudo ok Tranquilo Pessoal Aqui nós temos algumas opções, tá Então nós temos o Verratti E o Donaruma Tá bom Donaruma, pessoal Nesse mercado aqui Agora Neste momento Está 14 14 500 O já o Verratti É 9 9200 Então Nosso filtro aqui, pessoal Vai ser o que Bom Donaruma um pouquinho mais caro 5100 ao mínimo dele 5200 no compre, tá Porque é 187 Já o Verratti aqui A gente consegue comprar, pessoal Uns 9200 9300 aqui É o que estava no mercado Dá uma olhada 9300 9200 vendendo na hora Então se dá uma olhada Nos lances aqui Se tiver lance de 8200 para baixo Interessante E o Snipe também Então a gente já sabe Que o nosso filtro aqui, pessoal Qualquer um que aparecer aqui A gente já vai estar no lucro, tá Qualquer um que cair aqui Nesse período aqui De 1, né Ou de 0 Até 8300, tá Donaruma, lógico De 5200 para cá Tá A 8300 Beleza Para aumentar um pouco A possibilidade de lucro Pessoal Manter Itália aqui, tá Vamos manter Itália Vamos tirar aqui, ó E vamos colocar Defensor, tá E aqui é o seguinte, ó Somente Defensor E Itália Tá bom Nacionalidade Aqui nós temos, então Uma variedade enorme De cartas Não tem? Tem Só que o nosso foco aqui São duas principais cartas Que estão acima De 10500 Tá Ó Interessante Isso aqui para investimento Ó Então quais são elas? Já vamos mostrar para vocês aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Pessoal, ó 10500 E já vamos mostrar Então aqui a gente está Inabilitando as cartas Anteriores a 10500 Que é ótimo, tá Aquelas que vão até Desculpa Até 10 mil coins, tá E ouro comum também Que a gente não Para nós não interessa No Sniper aqui, tá bom Então, ó Esse daqui top demais Tem saído bastante Isso aqui pode cair lá No nosso filtro E nós temos a outra aqui, ó E essa daqui não Que é um pouco mais caro, tá Pode não cair Temos essa carta interessante aqui Porque pode cair também Qual é o nosso filtro aqui? Então de 10 e 500 Até Qual é a carta mais barata Que está no mercado lá Dessas mais carinhas Entenderam, né? 17 mil coins Deixa eu ver 17 aqui Não 18 17 750 Pessoal E é ela mesmo, tá 18 mil coins Ela vende, tá Então pegando a diferença De 2 mil coins Se liga Só ficou uma aqui Pegando a diferença De 2 mil coins Está ótimo Qualquer uma alta Que cair aqui Especial Você está no lucro, tá 18 está vendendo Ela aí, pessoal Olha lá Está vendo? Não tem Então 18 está vendendo Deve estar até subindo mais Aqui, ó Ó, vendemos alguma coisa Lá Daqui a pouco a gente vai Dar um olhar Ó, 17 Caiu 16 e 250 Deixa eu ver Aqui Ó, 16 e 500 Já dá para vender 18 e 500 Vamos ver mais uma aqui Ó, também, pessoal Ó, tá? Então já está quase batendo 19 aqui O mínimo dela Aí, ó Ó, isso mesmo Tá vendo? Então aqui, ó Já está de olho nela aí Então qualquer uma Que cair aqui dentro Vamos ver 19 e 250 Também, pessoal Ó, 17 e 18 19 Talvez 19 e 500 Aqui já dá para vender Será? Deixa eu ver Ó, 18 Vamos ver 17 e 500 Tem? Ó, já está Beleza, pessoal Já está quase Interessante Essa carta Para 19 e 500 Tá? Então, vamos ver 18 aqui Qualquer uma Que cair 17 e 500 A gente dá o lance Ó Hum Ó, vamos Ai, caramba Desculpa Vamos ver aqui 17 e 500 no lance Para ver se a gente consegue Vencer essa daqui Vamos ver se Opa, ó Tem uma interessante Vamos ver se já deram o lance lá Ó, não deram Vamos manter o nosso Lá em cima 16 e 500 Já deram 17 Bom, 17 fechado Legal Já vendemos mais alguma coisa lá Pessoal Quer ver, ó Já subiu Opa Ó, danada Comprar 17 aqui Ó, ó O tanto aqui Beleza Vamos ver Ah, não Vamos ver se a gente consegue Pegar pelo menos Ó, 17 e 500 Era legal para nós Aqui, já foi Ah, empatou Mano do céu Vamos ver se a gente consegue Pegar um Ó, 17 Ah, mano Tem que cair 17 aqui, ó Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente já consegue Aqui, mano Ó Ah, demorei Caramba Vou tentar pegar uma aqui Para vocês verem, mano Que é possível E o lance Já tiraram meu lance lá ou não? Será? 18 não 17, 18 Para vender 19 e 500 Tá, pessoal? Ó Uuuuh Ah, doente se fosse Eu compraria Vou deixar para vocês aí, pessoal Para a gente não perder tempo, tá? Ó, 15 não Dá logo 17, ó Já sobe aqui, ó Já sobe aqui, ó 17, 250 Essa aqui tem saído bastante, tá? Notem que eu só estou nela Mas pode cair um especial aqui Nesse filtro Pode Vamos ver aqui Ah, filho da mãe Compraram lá Ah, cair os texos ali Aqui, ó Vamos ler lá na frente Por quanto eu perdi, né? Vamos ver aqui, ó Vamos tirar essa daqui Ó, mano 400, hein? Caramba Vamos ver aqui, ó Eita Ó, pagaram 20, mano 18 19 Tá vendo, ó Deve bater 20 mesmo nela aí, hein? O cara levou aí por 20 no compre, hein? Tá? Muito legal Eu não vou levar essa aqui, tá? E essa aqui também não Pessoal Vou mostrar mais um filtro lá para vocês Para a gente não enrolar muito, tá? Eu vou puxar essas aqui Técnicos Uruguaios aqui comprando Mano, você viu? 700 650 Ela Ela vende, ó 1.200, tá? Se não agora Durante a semana vende Eu vou manter 1.200 Ainda cabe coisa lá? Cabe E aqui, pessoal Tá vendo lá, ó 2 e... Ó, se eu quiser já vender 2.600 Vou estar no lucro, tá? E ela vai vender Vamos lá nas vendas Para ver o que subiu as coins lá Rapidamente Então o filtro aí Vocês já notaram, né? Isso daqui Top demais É... Vamos ver aqui, ó Já venderam 3 coisas Deixa eu ver Ah lá, tá vendo, ó Essas coisas minhas Aqui também, pessoal Ainda bem que cai uma de cada, ó É 5.000, tá? Eu coloco 4.900 Para vender logo E vende, ó Isso aqui você compra barato Lá no mercado também Vocês já viram um vídeo Sobre isso, né? Legal Então eu não vou ficar Há muito tempo aqui Falando disso, tá? Compra por 3 Abaixo disso Mano, muito bom Mais um filtro Para vocês aí, pessoal Ó É... Vamos colocar aqui, ó Vamos pegar esse filtro aqui, pessoal É... Eu ia mostrar aqui, né? No meio campo Vamos no meio campo Eu mostrei defensor Agora eu vou no meio campo E aqui, pessoal Nós vamos na Alemanha Tá bom? Alemanha E aí você põe aqui, ó Pode pôr esse especial Beleza, pessoal Vamos ver o que aparece aqui Então nós temos algumas opções aqui E, ó Esse daqui sai bastante Todas as opções aqui, pessoal Então o Gotze O Arrult E esse Rican Eles estão aqui, pessoal 19 mil coins na média 19 mil Pô, cara Então se tá 19 Tem um mais carinho aqui Quer ver, ó Ele deve aparecer aqui Tem um mais carinho Ó, esse daqui Esse dificilmente vai cair lá Então nós temos 3 opções Pelo menos, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Ó, aqui, ó Só no filtro até 19, ó Se nós olharmos aqui 19, 500 Você vai ver a carinha deles Então a Rout já caiu aqui Ó, que mais sai, tá? Essa daqui Depois vem o Gotze Ó, caiu um 18 Caiu 17 Pode comprar e vender 19, tá, pessoal? Quer ver, ó Temos aqui o Gotze Que sai também 19 lá, ó E tem esse daqui, ó Tá bom? Deixa eu ver esse lance aqui Ó, mano 17 Eu vou dar, mano Vamos ver se Eu não vou disputar, não Mas é interessante, tá? Se vencer até 17,500 Nela aqui, ó 17,500 Dá pra vender 19,500 Tá tangenciando aí 20, tá? Mas, ó Outra carta legal Fiquem de olho, tá? E temos o Gotze Aqui também Que cai Também 19, tá? 19,500 Então uma diferença de 2 Tá vendo ele aqui, ó Caiu 20 agora, ó 19, ó, tá? Então, ó Ele, cara Uma diferença de 2 mil coins Pra qualquer um deles, tá? Até 17 pra vender 19, bom? Até 17,500 pra vender 19 e 500 É bom, tá? Então, top demais Você pode vir aqui, ó E só na pesquisa, tá, pessoal? Pesquisa fechada mesmo Qualquer um que cair até 17 e 500 Tá legal Ou lá por dentro Aí você põe aqui 19 E vamos lá no finalzão O que vai mais cair essa RUT aí mesmo, né? Fica de olho nos lances Opa, caiu um 18, mano Eu peguei aqui, mas eu não deveria, tá? Porque 18 Tá muito próximo do preço de venda Então vamos considerar uma venda de 2 mil coins a mais 18,19,20 750, perfeito? Ele deve vender Porque tá próximo dos 20 Porém, não façam isso, tá? Peguem pelo preço De fato, exato aí Que você vai ter um lucro legal Ó, 18 é o mesmo, né? Vamos só marcar aqui E só pesquisar, pessoal Ó Ó lá Caiu um aqui Se fosse Gots Sim, que ele tá vendendo a 20, tá? Mas esse daqui Ele tá Tem muito Bastante ali, né? Próximo do 19,750 E tal O que não diz aí Que não vai vender Vende, tá? Pessoal Pode não vender Neste momento Durante 6 horas aí Mas vai vender Segunda, terça E vai vender Deixa lá Aqui a conta É só pra trade Tá bom? Vamos ver se nós vencemos algum lance Acredito que não Lance não Ó, vencemos ela Tá? Já vamos vender, pessoal 17,250 18,19,250 Já tá no lucro legal Tá? Isso no lance Perfeito? Então se dá pra fazer lance Dá pra fazer Snipe Pessoal Chega! Querem mais dicas? Segue no Instagram Tá? É gratuito Porém é fechado É privado Só entra lá Quem segue aqui no canal Então, mano Primeira coisa que você tem que fazer É inscrever-se aqui Inscreveu? Beleza Segue no WhatsApp também Manda um ADD lá Que eu mando os materiais pra você Nosso Instagram tá na tela E é isso Vou deixar mais duas recomendações De vídeos aqui pra vocês Abraço, tchau Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade Trade, trade, trade Vamos lá Vamos lucrar nesse Yud, meitinho Até o próximo vídeo Tchau